Pessoal, vamos falar sobre censura no YouTube, em outras plataformas também, mas no caso particular aqui no YouTube, que andou tendo alguns casos bastante preocupantes e tem uma reação aí por parte do Planalto, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Dolinho, Dallan Crane, Escaloa Loba, professor de escola pública do Ancapistão, Junior Becker e Hacker Ancap. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, talvez você não conheça o senador Rand Paul, ele é filho de Ron Paul, que é um libertário conhecido americano. O próprio Rand Paul também se declara libertário, embora seja senador pelo partido republicano lá nos Estados Unidos. Ele é médico com não sei quantos anos de carreira e ele é também um forte opositor de determinadas medidas para a contenção da Covid. Vocês sabem, como você pode ver, o YouTube suspendeu o vídeo dele e deu um strike nele por uma semana por falar nesse assunto. Então, por isso, eu não posso dar a minha opinião sobre esse assunto aqui, mas eu acredito que todo mundo que está aqui no meu canal há mais tempo sabe a minha opinião sobre essas medidas. E quem não souber, saiba que existe um canal meu no Rumble e no odyssey.com. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, onde eu exponho, eu falo sobre esses assuntos de pandemia e medidas contra pandemia de forma mais livre, uma vez que lá eu estou livre da censura do YouTube. Então, pois bem, um senador americano, médico, com anos de conhecimento, tratando várias enfermidades, várias coisas, ele é cardiologista, mas é lógico, ele tem um background médico muito forte, ele fez uma crítica a máscaras na pandemia. Atenção, YouTube, eu estou reproduzindo a crítica que ele fez, eu não estou dizendo que eu concordo com ela, embora eu concorde com ela. Ele diz que nem todas as máscaras funcionam. É mesmo, quer dizer que se eu usar uma máscara feita de tricô, por exemplo, sem nenhuma coisa interna, não funciona. Oh, YouTube não gostou dessa opinião dele, para o YouTube todas as máscaras têm que funcionar. Enfim, tiraram o vídeo dele do ar e suspenderam ele por uma semana. Deram um strike nele, o strike no YouTube, para quem não sabe como funciona, é o seguinte, o primeiro strike sai de graça, você só é avisado que eles tiram o seu vídeo e te dão um aviso, e mais nada. Aí, o segundo strike, que na verdade é o primeiro que vale, o primeiro strike de verdade, aí eles tiram o seu vídeo e te dão sete dias de gancho. Durante sete dias, você não pode publicar vídeos novos no seu canal. E esse primeiro strike, para valer, ele dura 90 dias no total. Então, se nesses 90 dias você sofreu o segundo strike, você é tirado o vídeo de novo, e aí você fica 14 dias sem poder subir vídeos. E, de novo, aí se estende mais o período por mais 90 dias. Se nesses 90 dias você sofreu um terceiro strike, você perde o seu canal, ele é removido e não tem mais nada, acabou o seu canal. Então, é um sistema de punição bastante rigoroso. Se você tiver um strike agora e passar 90 dias, você não tiver nenhum strike, aí você volta para o status zero, você continua normal no seu canal. Mas, é lógico, aquele primeiro strike que você tomou que não valia nada, ele não some nunca. Então, ele continua como um aviso ali para você. O que aconteceu com o Rand Paul foi isso. O YouTube tem uma política muito dura com relação a informações de Covid, ele gosta que só se falhe aqui as informações chanceladas pela OMS e pelos políticos pandemínicos por aí. Então, eu respeito. Porque, veja, o meu entendimento nessa história toda é que o YouTube é uma plataforma privada. Ele tem todo o direito de não querer falar sobre determinados assuntos. Então, se ele não quer falar sobre a pandemia, sobre opiniões sinceras da pandemia, não tem problema nenhum. Eu fui lá no Rumble, lá no Rumble eu falo sobre isso. É excelente, dá para fazer isso lá. E ninguém está me censurando. O que está acontecendo é que as regras do YouTube, nesse caso, são claras. Eu acho que foi um exagero o YouTube tirar o canal do Rand Paul. Eu acho que foi um exagero. O Rand Paul é um cara extremamente capacitado. Os ouvintes, vamos dizer assim, os espectadores do YouTube têm muito a ganhar com a opinião médica dele. E esse negócio de achar que o que o governo fala é verdade sempre, realmente é uma decisão muito questionável. Mas a coisa não para aí. O YouTube tem tomado outras medidas bastante questionáveis também, como, por exemplo, a suspensão da conta de um ativista que denuncia a violação de direitos humanos na China. É um canal que eu fiquei até curioso, depois eu vou procurar o canal no YouTube, dessa pessoa aqui, que ele é um cazaque. Ele é nascido no Cazaquistão. E ele basicamente faz entrevistas com parentes de pessoas de Uyghurs. Vocês sabem, a China mantém campos de concentração para Uyghurs. Ela chama de campos de reeducação. Mas, na verdade, eles têm grades na janela, as pessoas não podem sair de lá. Então, não é campo de reeducação, é campo de concentração aquilo lá. E sabe-se Deus o que acontece com essas pessoas. Então, ele faz um canal em que ele justamente entrevista pessoas que conseguiram fugir desses campos e familiares dessas pessoas que ainda estão lá dando os depoimentos sobre o que acontece lá, sobre os absurdos que acontecem lá. Então, ele tem mais de 11 mil vídeos de depoimentos de familiares, de pessoas atualmente detidas lá. São mais de 260 campos de reeducação política e coisa e tal. Então, ele sofreu um strike no YouTube. E daí ele ficou muito preocupado com isso, porque... Peraí, que coisa estranha, né? O motivo que o YouTube deu para dar o strike nele foi o seguinte. Ele botava o depoimento das pessoas e botava a identificação da pessoa, o nome da pessoa no depoimento. E daí o YouTube achou que isso violava uma regra de identificação pessoal pelo canal. Por quê? Para que existe essa regra? Para evitar que você faça bullying com outra pessoa. Digamos que eu tenha um adversário político e eu coloque lá o nome do cara, o telefone do cara. Olha só, está vendo esse cara aqui? Esse mané aqui socialista? Está aqui o nome dele, o endereço dele, o endereço de e-mail, o telefone. Manda mensagem para ele, para sacanear ele, coisa e tal. Então, esse tipo de coisa, bullying, de certa forma, pode ser uma coisa bastante cruel, é verdade, principalmente em canais com grande audiência. Então, o YouTube tem essa regra de impedir esse tipo de coisa. Ainda assim, é muito estranho, porque neste caso particular, são parentes das vítimas que estavam se identificando voluntariamente ali, né? Então, realmente, é uma questão curiosa, porque também, por outro lado, vendo por outro lado, o fato de haver a identificação ali pode ajudar o governo chinês mesmo, né? O governo chinês fica sabendo quem é que está criticando ele, e isso costuma não fazer bem para a saúde das pessoas ali da região. Então, realmente, eu fico na dúvida. Isso aqui, de qualquer forma, é uma posição complicada, esse negócio do YouTube suspender a conta de um ativista. Parece que já reverteu, já deu a conta para ele de novo, e está fazendo o blurring, a ocultação das informações que aparecem no vídeo para evitar esse tipo de problema, né? Conforme o cara esclarece, ele fazia isso justamente para dar mais credibilidade às denúncias, né? Para as pessoas perceberem que eram pessoas reais que estavam fazendo as denúncias, não era robô inventando história, não era militante esquerdista inventando porcaria da cabeça dele, contando aquelas fanfics que o filho de seis anos falou não sei o que lá. Enfim, que era coisa de verdade. Nego tá realmente tem parentes de pessoas que foram capturadas pelo governo chinês e estão presas nos campos de educação, de reeducação, nos campos de concentração para o Uyghurs, né? Então, foi mais um caso aqui que, de novo, eu acho um absurdo isso, eu acho um absurdo, mas nesse caso aqui eu acho menos absurdo, porque tem um ponto de razão do YouTube nessa história toda. A gente vê um outro caso aqui, como é que isso é cada vez mais crítico do ponto de vista de política, como é que cada vez mais os estados percebem o problema da informação descentralizada e distribuída, o fato das pessoas poderem falar entre si, expor suas ideias, ver o quão parecidos são os pensamentos, no final das contas isso é uma arma contra o governo em última análise, né? Governos estão muito preocupados com isso, principalmente governos socialistas, ditatoriais, como o de Cuba. Mas outros governos também têm essa preocupação, e não é de se estranhar haver pressão para que plataformas privadas exerçam essa força que elas têm para eliminar vozes contra determinadas posições políticas. É o que a gente tem visto acontecer. Ontem, por exemplo, teve um outro caso bastante estranho do canal Terça Livre. O canal Terça Livre, para quem não sabe, ele já foi excluído pelo YouTube anteriormente, devido à quebra de regras. O pessoal do Terça Livre entrou na justiça contra essa decisão, ganhou na justiça, de forma que o YouTube foi obrigado a recolocar o canal deles no ar. Qual foi o argumento que eles fizeram? Olha, na verdade a gente não quebrou as regras. Eu acho isso perfeitamente razoável, como eu falei. Eu acho que todo contrato dá margem à interpretação e sempre tem que ter alguma discussão. Nisso daí, muitas vezes, você acaba tendo a necessidade de um árbitro terceiro para decidir quem é que está certo na discussão de um contrato. Então, é muito importante deixar claro isso. Não é censura o que está acontecendo, porque você não está proibido de falar. É a plataforma negando você de usar ela para o que você quer. Se ela não gosta, é direito dela fazer isso. Agora, veja, eu acho que é perfeitamente razoável discutir-se esses termos na justiça. E foi o que o Terça Livre fez. Ele discutiu, alegou que o motivo pelo qual eles haviam dado o strike nele não era um motivo legítimo, não estava claro, não era aquilo, enfim. E a justiça acatou esse argumento dele. Muito curiosamente, ontem, apesar dessa decisão favorável a ele, o YouTube tirou todo o conteúdo do canal dele. Eu fico me perguntando se não foi uma preocupação da esquerda com relação à eventual aprovação do voto impresso. Não quiseram tirar um canal que é um grande canal que apoia Bolsonaro justamente para evitar um problema que eles anteviam se essa proposta fosse aceita na Câmara. Veja, como eu falei para vocês, não havia muita dúvida sobre passar ou não. A possibilidade disso passar era já remota, pouca gente levava isso a sério, nem os bolsonaristas levavam isso tão a sério. A grande questão ontem, o grande embate que teve ontem, é que a oposição esperava ter tantos votos contra o governo na votação que mostrariam a possibilidade de haver um impeachment. Se o governo tivesse menos de 170 votos, estaria decretado que o governo já não tinha mais tanto apoio no Congresso e que poderia se passar um impeachment ou um crime comum, uma licença para o STF julgar um crime comum do presidente na Câmara. Era isso que estava em jogo ontem, de fato. E então a oposição fez de tudo para evitar a pressão dos bolsonaristas, do pessoal que apoia Bolsonaro. Claro, talvez, eles estão tratando isso como um erro, um problema, ninguém sabe o que aconteceu, o canal já foi retornado, já retornaram os vídeos ao canal, porém, o YouTube está avaliando os motivos que fizeram os vídeos saírem do ar. Ou seja, você não pode descartar ter algum funcionário lá do YouTube que achou conveniente impor sua vontade política nessa história, talvez até contra a orientação da própria empresa e certamente contra a orientação da justiça. Então, realmente, tem esse jogo político por trás dessa censura a esses canais e isso é um problema. Como eu falei para vocês, eu antevejo que na eleição do ano que vem, aqui no Brasil, a gente vai ter muitos problemas desse tipo, porque vai ser uma eleição muito disputada, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos também. Ano que vem, para quem não sabe, tem eleição para a Câmara dos Deputados de lá, a House of Representatives. Então, vai ter uma briga muito grande ano que vem também lá nos Estados Unidos com isso. E não tenha dúvida que essa arma de censurar algumas vozes, algumas opiniões, vai ser usada à vontade, com muita força. Eu, sinceramente, temo o que vai acontecer com o meu canal ano que vem. A gente não está livre de problema em momento algum, mas eu acredito que ano que vem realmente a gente vai ter problemas bastante sérios. Aí você fala, tá, mas qual é a solução para isso? O que a gente deve fazer nessa situação? E hoje eu falei para vocês, a solução para isso é o mercado. É buscar outros canais que deem voz àqueles assuntos que o YouTube não gosta, que o YouTube está sendo pressionado a negar por motivos políticos. Bom, esse é o caminho certo. Existe esse outro caminho aqui, que é um caminho político, que eu não gosto, porque hoje isso envolve o governo garantir que as plataformas não podem retirar alguma coisa a não ser por decisão judicial. Mas isso daí abre um precedente terrível, porque daí o judiciário pode dar uma decisão que pode tirar inúmeros vídeos do ar. Ou seja, lembra? O nosso judiciário, em última análise, ele é comandado pelo STF, meu amigo. Então, esse negócio do Terça Livre, beleza, ele conseguiu na segunda instância, ótimo, bacana, parabéns ao Alan. Isso provavelmente o YouTube vai recorrer, vai chegar no STJ, vai chegar no STF. O STF vai ser quem vai dar a palavra final nisso daqui. Quem você acha que o STF vai apoiar neste caso? O YouTube ou o Alan dos Santos? Entenderam o problema? É a mesma coisa que Bolsonaro está fazendo aqui. Ele quer um projeto que é contra a censura de conservadores na rede. Acho admirável, acho bacana, acho legal. Acho que realmente quanto menos censura tiver, melhor. Mas lembra, a solução para esse problema não é esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa pode, na verdade, dar força para o governo. Amanhã entra um governo de esquerda, o Ciro Gomes maluco da vida, um Lula corrupto da vida, e vai começar a dar ordem judicial para proibir o assunto A, proibir o assunto B, porque agora é o judiciário quem decide o que pode e o que não pode na internet. É melhor deixar as plataformas fazerem sua decisão diretamente, elas decidirem o que quer, porque enquanto forem plataformas tomando decisões, você sempre vai ter as forças do mercado agindo. No que o YouTube proibir coisas demais, vai começar a levar muita gente lá para o Rumble, lá para o Odyssey. Isso já está acontecendo. Lá no Rumble tem bastante gente, tem muito vídeo, o pessoal está interagindo bastante lá. Quanto mais ele censura coisas aqui no YouTube, mais o pessoal vai para o Rumble. Então, isso é o mercado agindo. No final das contas, garante que o YouTube pode sim, ele tem direito de tirar coisas que ele não gosta que sejam faladas aqui. É direito do YouTube. Agora, ele não pode exagerar nesse direito, começar a cortar qualquer coisa que ele ache inconveniente, porque senão ele perde a posição no mercado, ele perde fatias de mercado. Então, no final das contas, é isso daí. Eu acho que é louvável esse projeto de lei, mas eu sinceramente não acredito que isso faça diferença. Na verdade, isso pode piorar a situação, pode tornar as coisas mais complicadas. Vou dar um exemplo. No meu site, o Visão Libertária, a gente prepara os vídeos que são lançados lá no Visão Libertária. Então, tem o pessoal que escreve, redige, coisa e tal. Mas, lógico, todos os vídeos nossos são com base libertária. A ideia é a visão libertária da coisa. Vamos supor que passe uma lei dessa. Isso significa que eu não posso mais tirar um artigo que eu acho que é contra a visão libertária do canal? Então, quer dizer que se um comunista quiser colocar um texto aqui no meu site, vai poder também botar um texto no meu site? Eu acho isso um absurdo. Eu quero poder controlar que tipo de assunto que se fala. O meu canal é focado em libertarianismo, em anarcocapitalismo. Então, eu tenho muito medo dessas soluções estatais, elas tipicamente só pioram a situação. A saída é sempre o mercado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Obrigado. Obrigado.